Temos aí o comec... Senhoras e senhores, terceira nuque, fúria Brasil! E o Brasil vem de cello, Skulls, Yuri, folem ele, Caceratu! Rushar! É impossível segurar esse rushar! Caramba, velho! Quatro entradas A, rapaziada! Toma, Marreca, 1x0, 1x0, velho! Tem que respeitar, velho! Tem que respeitar! Tá vendo? Quando a tática é boa, você pode botar 10 lá dentro, velho! Caraca, ganhamos um pistãozinho de TR, velho! Vamos lá, vamos lá! Isso aqui é gigante, hein? Top 8! É gigante, pô! É gigante! Vambora, velho! Apostas aí encerradas! Tomar cuidado, velho! Senzu é perigoso! Os caras é perigoso! E aí E aí E aí E aí E aí ó mano, dá uma alegria gostosa velho, de pensar que nessa situação que a gente tá vendo aqui os cara da The Mongols foram humildes, tá ligado velho por que que os cara deixaram nós jogar outra nuque velho foi duelo de humildade né a gente deixou o inferno, eles deixaram o nuque né tá aí velho, resolveram o nuque não, por que eles assistiram duas vezes a gente jogar velho, se tem uma coisa que você é perito é assistir alguém fazer algo e achar que é fácil jogar contra aquilo você assiste futebol e fica falando ah, esse até minha avó fazia, quando vai ver velho, você não acerta nem a bola velho 2 a 0 2 a 0 cara, já fica claro, vamos lá assistiu a fúria jogar várias nuque viu a fúria fazer várias entrada A tomou a entrada A no pistol é bagre velho é bagre aqui a regra é clara você deixou o adversário ficar com o mapa de confiança você sabia a tática que o adversário ia fazer e você tomou a tática é bagre velho é um fato quando o Brasil é bagre eu não falo mas quando os caras é bagre eu falo pô é bagre aí cara, o KS ganha todas as brigas na porta que loucura velho todas ele não viu o KS ganhar todas essas brigas e falou relaxa o pai é chato na porta toma aí velho é verdade toma aí pô não é? pô, tá aí vocês sabem que se fosse inferno nós ia tá tomando um 2 a 0 meio abalado velho e o papo ia ser outro aqui nessa stream o KS ainda trocou a arma tamo com o dinheiro né, tamo com o dinheiro é melhor de um rapaziada M4 full imperial, né? ó lá vem daqui vai de lá esquerda, direita só tem ele no bombe B só tem ele você não vai segurar muita gente não, Mazinho segurou dois segurou muita gente mas tá bom mas tá bom ele jogou muito bem e mesmo assim tá bom, velho e aí? vamos plantar? tamo tá 3x3 olha lá calma paciência ué 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 pouco tempo mas quando a gente tá com a bomba e nós é CT nós não quer clicar e quando nós é T nós não quer plantar? é, eu tô com você, Gal aqui apesar de, né do Mazinho ter jogado bem a gente conseguiu dominar ali, né ainda tinha smoke porta claro que às vezes dá pro cara surpreender abrindo o breaking bad claro que você vai ter que olhar alguns lugares mas, pô, você dominou o bombe acho que você tem que plantar muito rápido porque é vantagem pra você ganhar o round, né com a bomba plantada mas vamos nessa, velho vamos nessa tá ruim não, pô tá ruim não, pô tava sem a bomba? tava nada, pô não, não tava não, velho a bomba tava com o cello segundo o cara que morreu, tá, é e, ó lá ó lá, os caras sabiam que ia segurar o carcerato na porta, velho ah, mas ele não foi honesto foi pelo smoke, velho é, isso é verdade sem smoke ele não perde sem zoom já é a segunda kill dele segunda kill da Demongos pega o nosso time os caras não é brincadeira não, pô os caras não é brincadeira não dois a dois, pô é com o nosso, velho é drama, rapaziada nada é drama antes fosse inferno, pô que boa reação deles, né boa reação eles foram ali pra resolver o fora também claro, a primeira kill ali do Senzu na smoke depois o cello também ele pegou a segunda kill é com o nosso agora, né é com o nosso eles vão aí então pra provavelmente liderar aí eita, ó o mazinho todo querente, velho é, pô vale vaga nos play-offs, pô ou Demongos ou Fúria vai dormir no campeonato e ou Spirit ou G2 vai dormir fora, velho nossa, que cagada, hein Técno mas, ó legal legal bom eco bom eco tá ótimo, pô nossa nossa, velho pegou os três, né as três balas do Burst deve ter pego o HS quase, velho pô, se pega as três tem que matar, hein, mano não é, quantos HS de Glock você tem que dar no colete 2, velho pô duas duas no duas no mato duas no mato foi tipo duas e uma peito, tá ligado? é, duas e uma peito, velho é isso aí cara, ficou com três de life, mano é as três balas pegou, né duas na cabeça a terceira talvez no pescoço bora aí, bora aí meter mais round, velho nesse TR TR tá bom, velho não chegamos aqui à toa, né não pô, já foi dois hoje por que não três, velho vambora, velho a fúria tá com ó lá nossa nossa é, tamo envolvendo os caras cara, se pegar o Mazinho vacilando ó pô, o Mazinho não fazia ideia da onde a gente já tava ali com o Breaking Bad o Fallen foi com a C4 acabou sendo beleza treidado ficou com dois de HP o Cacerato às vezes com dois de HP algo de duplamente especial tá pra acontecer ó ó não pô, os caras é ligeiro, velho tá maluco o Tecno 4K velho é assim a gente a gente deu uma uma bela vista né eu acho que sempre tem o planejamento de como a gente vai fazer como os caras vão fazer e eu acho que por dois armados ficou claro que os caras vão brigar muito por fora eles não vão dar esse conforto da fúria deixar o cello no secret ou alguém passar ali pela garagem eles estão brigando estão gastando duas HE estão gastando molotov então a gente vai ter que entender isso aí se a gente vai continuar nessa briga ou jogar num time diferente né jogar um pouco mais lento ou começar a pressionar um pouco mais dentro mesmo né tentar tirar o cara da B tentar fazer alguns rushs ou entradas A porque esse confronto fora dá pra ganhar mas parece que é o que eles estão querendo né eles estão pelo menos é o que estão esperando né isso perfeito vambora rapaziada 4x2 jogo aí né comecinho de final final do resurrection stage né o estágio da ressurreição velho caramba ainda né é com o nosso aqui quem sabe a gente entrou essa tech 9 entrou hoje 3x3 ai beleza beleza puta mano a fúria tá com recurso nesse mapa velho boa pô essas entradas A estão muito boas estão muito boas o jogo é aí mesmo e muito bom muito bom né presente aí porque velho é isso a fúria sai um pouco dessa briga de fora e tem uma entrada muito forte né porque as vezes você consegue identificar que fora tá difícil mas a entrada A não é boa tá ligado nesse caso presente aí Cid presente professor ótimo round que beleza se eu pedir dá uma ordem toma aí ó bonito hein vamos 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 Rádio inclusive crucial pra não deixar os caras fazer um banco viu se eles tivessem ganho passado verdade tem um banco monstro já presente opa cascai ali não perde essa aqui briga da porta briga da porta vambora velho 5x4 mais um round na vantagem cascai nem dano levou velho nem dano levou masinho opa caramba tá o som tá dj snake ó esse cara debaixo do cat velho ó lá não arruma nada esse cara ai opa já pegamos a info toma beleza cacerato que bonito cacerato ele joga muito esse cara é outra coisa mano se não é que é outra coisa ele é muito aware velho ele tá sempre esperto em tudo velho pô que da hora e quebrou velho deu uma quebradinha ali né que round 4x4 rapaziada e mais um round de dentro né muito legal ver que a fúria se adaptou rápido né eles não tem o x-ray e a tela toda do mapa igual a gente mas eles conseguiram reparar que fora tava um pouco mais difícil mais um round que a fúria jogou mais por dentro com o Yuri fazendo um lurker fora mas né sendo só ele ali tentando tirar os caras da B cacerato pressionando porta vamos fúria beleza beleza velho ó que isso ó bonita a tela dele hein 4x4 os caras tão vai comprar né velho tem aí 3M4 uma W uma MP foda-se é round aí de quebrar os caras nossa economia tá boa hora de chamar todo mundo também velho 4x4 pode falar ó pra você que não acreditava fúria com a nova line-up tá na grande final pode avisar ah Gal mas hoje é quinta pois é velho pois é os tempos mudaram toma é a roda é a roda é isso mano é a roda é a roda atrás de moringa e é isso mas você vê que a gente não é maluco aonde que esses caras acharam que ia ser uma boa ideia jogar uma nuke com a fúria hoje velho é a lógica se aplica a eles né também você aplica eles e nuke com certeza opa opera ele beleza é com eles mas tá 4x4 tudo bem rapaziada tudo bem você quando você quer defender os caras os gringos você arruma desculpa assim como eu quando quero defender os brasileiros também arrumo e a gente vai assim velho você vai defendendo os caras de fora eu vou defendendo os caras de dentro olha o replay tb tá soltinho hein tá soltinho o time velho e detalhe né a fúria conseguiu fazer ótimas nukes com várias coisas dando errado a hora que as coisas começam a dar certo ninguém para pô o próprio jogo de de fúria e nave foi um jogaço na nuke pô nós entregou para os caras um 13 e 11 aí beleza Yuri MD1 MD1 ganhou tá no playoff para jogar contra a mouse F perdeu tá no aeroporto mais F né não tem a próxima fase o playoff ou você enfrenta uma mouse ou você enfrenta uma spirit ou uma nave ou uma G2 é top 8 velho é e dentre os times para pegar não tá ruim pegar o mouse não tá ruim e é um matchup que historicamente o fúria já vem ser inclusive na elisa a semifinal do fúria foi contra o mouse foi mas uma coisa aí é passo a passo passo a passo cara inclusive esse jogo amanhã se a fúria ganhar aqui e for para o playoff eu não sou bobo não velho vou ficar transmitindo eu vou lá para a arena assistir não 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 como não eu tô aqui depois você vai depois você vai lá ver esse G2 spirit lá se quiser fúria tu tem que transmitir cara nós somos brasileiros vamos torcer junto na vitória ou na derrota tamo junto cara fallen beleza olha lá acha que é fácil defender o fora da fúria acha que é fácil tá na roda 4x2 1 minuto e 30 de round bem jogado e a fúria volta a jogar fora porque mano coisa linda que coisa linda os cara começa a se preocupar né puxa pra cá pra voltar pra lá presente é isso a roda girando presente fúria com muita variação e olha o meio de round já ganhou o bombeá já vai fazer ali a smokezinha já tá tranquilo tecno e mazinho vão querer né guardar a fúria já garante a vitória no primeiro tempo com 7x4 pelo menos 7x4 já hoje a cidade ali do esporte que o Liminho e o BT tão lá onde tá rolando os jogos funciona até as 3 da manhã 4 4 da manhã vai breche velho hoje eu vou comemorar hoje eu vou tomar todas tô falando que hoje é a sexta deles é né que que tem pra tomar a Iliminha água é foda é foda mas aí cara se ganhar a TV acho que tem é mas Heineken zero zero né é zero zero velho é zero zero é zero 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 velho zero zero velho não os caras tão falando velho tão fazendo doping porra haja coragem pra fazer um doping aqui porque mano se o cara cair no doping Não é questão de ser eliminado o campeonato. O cara é morto, bicho. Pode crer, velho. Tá ligado? Pode crer, velho. Cara... Fallen. Fallen. Beleza. Bem melhor, mano. É? Você tá surpreso, Gal? Não, não, não. Eu tô surpreso que os caras deixaram o Nuke, pô. Eu tô feliz, velho. Você vê? Não é engenheiro de obra pronta. A gente não comemorou antes. A gente comemorou antes, velho. Que nem a gente reclamou antes também no MBR, né? Tá inferno, é. Tipo, mano, obrigado. Obrigado por essa Nuke, velho. A gente já testou coisa, a gente já viu o que dá certo, a gente já viu o que dá errado, a gente já... Tá ligado? Haja o que hajar, o jogo já tá bom, pô. Nesse momento, você, eu, todos nós, estamos acreditando que vai dar nós. E, às vezes, só isso já basta, pô. Você, por um momento, achou que vai dar. Olha que legal isso, pô. E vai dar. 4x3. Ó o tempo. É. O carcerado tá no telhado, velho. Que fera. Ai. Beleza, plantamos. Mazinho com 5 de HP. Bomb B é nosso. C4. Plantada. Já foi mais um. Mazinho ainda tá vivo. Skulls. É só o Mazinho. Cara, que balé, hein, velho? Balé, velho. Que balé da Fúria, cara. Vambora, velho. Tá aí, pô. 8x4. De, né? Alto relevo ali, ó. Vambora, velho. 8x4. A Fúria tem feito aí bons pistols de todos os lados, né? O jogo, o último jogo da Fúria, Fúria e Sachi, chegou a ficar 10x4 pra Fúria, não foi? Ó, ó. Tem dois aqui, ó. Ó. Ai. Ai. Beleza. Tem round. Tem round. Aumenta o som, DJ. Valeu. 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 Eles são perigosos. Valeu. Aí, ó. Caramba, era tudo uma cilada pra deixar nós achar que ia dar, né? Um equinho. Um equinho. Não força, não, Fúria? Um equinho amado. Um equinho, né? Mantendo o gap, né, Gal? De rounds aí, de vantagem. Hoje eu vou lá na Vênue, vou encontrar o organizador e vou falar, pô, mano, estão miguelando o som, nós forçamos. Tem que forçar, mano. Tem que forçar. Jogar, jogar com a gente. Marca essa pra nós, Fred. Marca essa pra nós, Fred. Não, calma, Gal. Não. Cara, tem outro... Não, você tá sério. Eu também acho. Eu tô com vocês que o melhor ali é o segundo. Mas, cara, se a gente pegar os top teams do mundo, a gente tem dois times que forçam muito, que é a Faze e a G2. Principalmente na Dunk. Não tá com cara de top team, Apocão? Não tá com cara de top team. Mas a gente tá tentando se basear na meta, ó lá. Tá ligado? É o meta. Beleza. Lembra quando você falava, vai todo mundo no passeio aí, alguém da sua mãe fala, você não é todo mundo, você vai ficar... Guardou, guardou, guarda. Não guardou nada, pô. Guardou nada, bicho. Mas parece que tu tá, né? Eu? Não, a culpa não é sua, não. De jeito nenhum, pô. Você avisou, você vem avisando. Não é engenheiro de obra pronta. Você e o crack falam direto, velho. Vocês não gostam dessa forçada. E eu tô com vocês, eu só tô trazendo dados. Eu só tô trazendo que alguns times forçam também. Principalmente na Dunk, mas... Não, é aquele negócio. Você trouxe um contraponto muito bom, né? Meu amigo adorava... Existe exemplo de tudo, velho. É só considerando esse contexto. Tipo assim, nessa partida, o Fúria é a Zebra. É muita Zebra? Claro que não. É uma partida pegada, mas favorito é o Mongos. Aí você abre o 8x4 de TR. Perde o Piston. Você vai botar esse risco? Não é que forçar errado. Mas talvez a lei... Não é que você lê o contexto? Presente, presente, presente. Quem nunca chegou desnorteada, Pocão? Naquela terça-feira chuvosa, 8h15, segunda aula do colégio, o professor falava, hoje tem prova surpresa. E aí o CDF do seu lado falava, oba! Mano, eu não tava pronto pra essa prova surpresa. Não é bom eu forçar. Ah, mas o CDF tá fazendo meta que ele gosta da prova surpresa. Eu não gosto, velho. O cara, né, tem o Malbis agora de Eagle, Monegid. É, velho, é. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo, vambora, 8x7, vambora, 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 vambora. Tamo ganhando, tamo de CT na NUC. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Let's go o quê, cara? Vocês tão ouvindo o let's go? É, eu ouvi o let's go, Mongols dos torcedores aí que tão torcendo para The Mongols, mas a explicação também é essa, né? Eu repito, não é questão de dizer se tá certo, mas você joga o primeiro armado com a AWP, né? É, é duro, né? Você tem a chance de ganhar o forçado e já vem no primeiro armado com a AWP, apesar do primeiro armado... É, double a AWP. Double? Legal, velho. É, nesse caso até teve o double, né? Legal, pô. Não, tá aí, pô. É uma parada legal, pô. Não queremos jogar com o 5M4, vamos fazer o forçadinho e depois jogar com essas duas AWP, que tá sendo o metabom do time da Flore. Isso foi o pensamento deles, né? Não, presente, pô. F som tá muito baixo aqui pra mim, rapaziada. A culpa, se pá, é minha. É, pra mim tá baixo também, mas tem uma galera às vezes que fala que o seu tá mais baixo que o nosso, velho. Só que eu não sei se é troll, velho. Beleza, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá. 20 segundos. Ó, beleza. Já foi mais um. Foi pelo furico, hein? É, só. Eles viram o furico? Aquele furiquinho da porta, né? A gente já viu rolar. Ué. Calma, 9 segundos. Ué. O que é isso, gás? O que é isso, gás? Beleza. Busca, busca, busca. Beleza. Beleza, escuro. Vamos. 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 Caraca, velho. Valeu, mas... Valeu. Seve esse round, o round tava velho. É. É o salva-vida, velho. É o salva-vida, tirando um pouco do olho ali, né? Tava 5x3. Aí quem tava na rampa, deu aquela abandonada. Era um furicão, hein, tigrão? Não era o furiquinho, né? Ó lá, ó. Ó lá o que fez o... Um furicola. Pô, era um furico do tamanho de uma porta? Furicola? Temos a W. Temos o carcerato na porta. Esse é o round pra ganhar, velho. Esse é o round de quebra, velho. Se nós ganhar esse round, nós tá bem. Se nós ganhar esse round aqui, nós tá mal. Temos o round pra pedir? Não temos. É no coração. Eu tô rindo. Mas o meu foi do round do Tielo lá, pô. Foi, foi maravilhoso. Foi o único round. O round valeu por todos hoje. Beleza. Ai, ai, ai. Beleza. Beleza. Ai. Essa repicada. Beleza. Boa, velho. Nossa, desceu com a C4. Nossa, que sorrateiro. É, pô. O Fallen vai trocar essa W pra alguma outra arma. Eu acho que quando plantar, ó. Quando escutou, já aporta. E aí vamos ter fé, velho, ó. Ou não. Não. Ó. Beleza. Beleza. Vamos. Caraca, que bracinho safado. Vamos. Você vê como é que é, Gal? Você vê como é que é a rapidez? Não vamos dar tempo pra pensar, velho. É isso aí, ó. O, 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 as joias. As joias macetadas. Vamos embora. Falta três pontos, rapaziada. Falta três pontinhos, pô. Vamos embora. Cara, economia, os caras plantaram. Mas eles vão ter uma decisão aí. É o de 3,200, não é? 3,500, 3 e... Não vai ter, é? É, eu acho que tá por aí. Não sou matemático aí, não sou estudado, mas eu acho que é isso aí, velho. Eu acho que é TecNine, TecNine Colete. O Maca Herói. Ó lá, partida pausada. O Cid tá ali, conversando. Falem, tá ansioso. O treinador aí vai pensando. E se fosse inferno? O torcedor aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, é TecNine. Mas tem 3 AK, velho. Mas era mais ou menos ali por onde a gente falou, né? Ó lá. É. É, agora, velho. Tá armado. Bora, Tchelo. Pô, é o round ideal pro Tchelo. Tá ótimo, velho. Um de HP, um. Mas ele fez um bom trabalho. Galera, o cara da MP, foda-se, velho. Os caras mandaram um rush B, velho. Vamos, Cacerato. Ó. Ele é safe. Ele é seguro, ó. Beleza. Você joga demais, Cacerato. 3x2. Caramba. Só ter calma. Temos kit. Temos tempo. Beleza. Beleza. Vamos. Que beleza, velho. Excelente, mano. Que beleza, velho. É isso que a gente tá esperando na Copa, mano. Pô. Temos jogando bem e ganhando as brigas, velho. É isso, velho. É isso ou não? É isso. É isso. É, é, é. É isso. Amém. Falando nisso aí, amém, é ano que vem, viu, Apocão? Já põe na agenda aí, nós vai tudo pro jubileu, velho. Jubileu? Marca na agenda, Apocão. Tá, mas o que que é o jubileu? Lá em Roma, Apocão. Vamos passar pelos quatro portões que se abrem e vamos se confessar. Ah, tá. Pensei que o jubileu era que nós ia ripar ano que vem, eu ia falar, ué, cara. Não, pô. Vamos lá, cara. Ainda tão... Não, não, pô. Vamos lá no jubileu. Não sei que, pô, o que que é o jubileu, cara? Eu não sei muito bem de história, velho. Pô. Magó de Roma, né? Gosto, gosto. Vamos, pô, valeu. Tô junto, velho. Dois roundzinhos, velho, de ser campeão, Gal. Ai, velho, ser campeão, velho. Porra, abrir segundo dia de temporada, nós campeão, porra. E campeão, não é? Campeão em cima da Demongos, que vem de títulos, não vem? Vem de dois títulos em lá. Campeão do quê? Campeão do Ressurrection Stage, porra. Ai. Ué. Ué. Travou. Calma, caceteiro, vamos guardar, vamos guardar. Vamos guardar, o dinheiro tá curto, velho. O dinheiro tá curto, velho. Segura aí o campeão, velho. É, tá rolando, let's go, mongols. É. Pô, tenho que admitir que essa cá branca com os crawfoyles ali ficou bonita, viu, velho. Essa cá da vovó ali com as caveiras ficou... Se rendeu? Ah, velho, não, não, não teria ainda, mas achei que ficou, dentro das que a gente viu, ficou um negócio... Urra. Olha só, mano. Acho que o Fala, ele deu a win no tiro-porta ali, tá ligado? Ele meio que, tipo, botou na mão de Deus o fora pra pelo menos matar o porta antes. Se vier, veio, né? Cara, 11x8, indo pro 11x9, nós precisamos de dois pontos, rapaziada. Dois pontos. O problema é que a gente precise que um desses dois pontos seja no próximo round, né? Porque, senão, a gente meio que quebra de novo. A gente não tá muito na do ganha ou guarda. Mas eu tô... Vambora, estamos por mais... Próximo round tem duas AW, né? O Fallen tem pra AW e o Cielo também vai ter pra AW. A gente vai pra aquele setup lá, que é o setup de confiança da Fúria, velho. Ó! Toma! Esse grau no som, é disso que eu tô falando, pô? Mas ele tá falando mal nos portos, mano. Pô, não é disso que eu tô falando, não, cara do som. Pô, cara do som. Mouse tá jogando? Não, a Mouse vai jogar... Amanhã, contra quem ganhar daqui, pô. Pô, botaram o bagulho de outro jogo, se pá, então, velho. Frigate Hill total, velho. Eu não tô ouvindo, cara. Frigate Hill total. Ué. Tá vazando tudo. Obrigado. É o áudio dos moleques lá. Ah, é o áudio dos moleques, velho. Olha aí. Ah, tá vazando aqui, pô. Caramba. Porra, os caras foram assistindo o Free Fire. É, foram assistindo o Free Fire, velho. Foram pegos assistindo o Free Fire, velho. Ô, o time nessa situação aí, ele e me BT, tão lá assistindo o Free Fire. Skulls. Skulls. Beleza, Skulls. Beleza, Skulls. Não para de avançar, mano. Mata o cinco, porra. Essa é a ideia, pô. Vai, pega ele, Tchelo. Ele matou doze. Vai, 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 pô. C4 aqui. C4 aqui. Ai. Pega ele. Ele foi. Ele foi. Pega ele. Vamos. Vamos. Vamos, match point, porra. Championship point. Ressurrection point, Apocão. Porra, vambora, velho. Ai, meus amigos. Acontecendo. Tá acontecendo, velho. Tão acontecendo, porra. São três. Três não, né? São quantos? Não, são três, né? Três resurrection points. É que os caras estão botando aí replay de round do... Beleza, vambora. Três resurrection points. GG ou OT. Toma, marreco. Pediram, né? Eu falo, velho. The Mongols pediu, velho. Humildade lá no teto, velho. E eu vou falar pra você, velho. Os caras não é bobo, não, velho. Se nós vai ganhar deles na nuke, imagina como tá a inferno da fúria que a The Mongols correu, velho. Os caras sabem de algo, pô. Ainda bem que eles escolheram o nuke, porque na inferno o cacete que eles iam levar era maior, velho. É, não sei, mas... Ó, 5x3, pô. 5x3. 5x3 pelo título. Vai ter troféu? Vai ter troféu? Vai ter joia. Porra, nós vai ter amassado 3 joias hoje, hein? 3 joias. O único time do campo que amassou 3 joias, velho. Caramba, velho. Brasil macetando. Calma, rapaziada. Segura essa vara aí, ó. 34 segundos pro peixe vir, pô. Ó. Ó. Legal. Ai. É 2x1. É 2x1. O Skulls pegou a kill. Dois juntos. Juntinho. 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 Acabou. 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 Ganhamos da Demonga. Porra. Que beleza. Porra. Que beleza, porra. Tem que acreditar, caramba. Tem que acreditar. Que beleza. Fala, garotinho. Fala, Liminha. Saíram do FreeFast? Perdemos o Demonga. Olha aí. Resurgimos. Teve FreeFast. Que vazou. Tava aqui, pô. Teve FreeFast na África. É?